Gente, muito boa tarde, começando mais um novo vídeo de Tales of Sintonia apresentado por o Tropical Angel Talvez já deixe o like e entre no botão de inscrição para mais Detonado Vou passar aqui em alta maneira Meu toque, meu toque Meu toque Passa aqui meu toque Vamos aqui na loja Vamos lá 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 Vamos lá